Olá pessoal, aqui quem fala é o Daniel e antes de eu começar esse vídeo, eu peço para vocês já ir deixando seu like, seu joinha é muito importante E também pessoal, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui no canal, assim que você se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho para estar recebendo as notificações E no vídeo de hoje, vou falar a respeito de um arbusto tropical de flores encantadora, popularmente conhecido como Medinila A Medinila é uma planta arbustiva de textura semilenhosa e florescimento ornamental Seus ramos são quadrangulares, alados, frágeis, pouco ramificado e eretos Eles crescem lentamente e podem atingir até 2 metros de altura As folhas são césseis, opostas, grandes, verdes escuras, serosas, brilhantes e com nervuras claras e bem marcadas As inflorescências pendentes surgem na primavera e verão e são muito duráveis, longas Elas chegam a 30 centímetros de comprimento e apresentam brácteas e flores rosas dispostas em cachos Como se fossem uvas e que lhe rendeu o nome popular, uva rosa A Medinila pode ser utilizada isolada ou em grupos Ela é perfeita para compor conjuntos com outras plantas tropicais Como alpinias, helicônias, gengibres Formando suaves contrastes de textura e cores Por ser uma planta vistosa, mas ainda rara, exótica Causa impacto aos espectadores de sua beleza E tem sido utilizada em jardins contemporâneos e tropicais Como seu crescimento é demasiado lento Ela necessita pouca manutenção e podas Curiosamente, as Medinilas são muitas vezes encontradas epífitas Sobre as árvores, nas Filipinas, seu local de origem Deve ser cultivada sob meia sombra, em solo fértil, drenável Enriquecido com matéria orgânica e mantido úmido Não tolera o frio intenso ou encharcamentos Planta tipicamente tropical A Medinila aprecia a umidade ambiental E pode ser plantada no litoral, em estufas úmidas Ou em ambientes internos Adubações orgânicas mensais Na primavera e verão Estimulam a folhagem vigorosa E florações intensas Multiplica-se por semente ou estacas No vídeo de hoje Eu falei a respeito de uma planta tropical Popularmente conhecida como Medinila ou uva rosa Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, não se esqueça de deixar seu like Seu joinha é muito importante E também pessoal, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui no canal Eu peço para vocês compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais Com seus amigos É muito importante vocês compartilhar Para que outras pessoas possam visualizar o vídeo também Então pessoal, era isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Um forte abraço a todos Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo